Um acidente mudou completamente a vida de Fernando Fernandes. Após bater o carro em um poste, o ex-BBB ficou paraplégico. Você nunca imagina que vai acontecer com você algo tão extremo e tão forte, até que acontece. Mas ele decidiu que não ia ficar preso à cadeira de rodas e se reinventou totalmente. Nos anos 2000, Fernando estava no auge. Depois de participar do Big Brother Brasil 2, ele se firmou como modelo internacional. Mas em 2009, tudo mudou. Na madrugada do dia 4 de julho, seu veículo bateu em um poste. O ex-BBB quebrou duas vértebras e precisou passar por uma cirurgia. Eu falei, cara, e agora? O que eu vou ser da vida se essa perna não voltar a funcionar? Como sua medula não tinha rompido, havia chances de Fernando voltar a andar. Mas infelizmente ele não se recuperou e perdeu o movimento das duas pernas. Além de modelo, Fernando também era ligado ao esporte. Durante sua reabilitação, após a cirurgia, ele descobriu a canoagem. E isso mudou sua visão do mundo. Na hora que eu estou dentro da água, eu sou tão livre e tão capaz quanto qualquer outra pessoa. Fernando levou o esporte tão a sério que apenas um ano após o acidente, ele conquistou a primeira medalha em um mundial de paracanoagem. Desde então, Fernando não parou mais. Ele se tornou o rei da paracanoagem. O ex-BBB se sagrou pentacampeão brasileiro, tricampeão pan-americano, tetracampeão sul-americano e tetracampeão mundial. Eu criei novos caminhos para a minha vida. Além de vencer vários campeonatos, ele também lançou uma biografia e criou um instituto para crianças carentes. Para mim, essa é a realização de um grande sonho. O sonho de contribuir para a formação de novos campeões. Hoje, Fernando não compete mais profissionalmente, mas não abandonou a canoagem. Ele se aventura em vários outros esportes. Eu poderia ter parado quando minhas pernas pararam, mas ir além faz parte da minha essência. Fernando adora novos desafios e em 2022 vai enfrentar mais um. O ex-BBB vai apresentar o programa No Limite. A atração tem tudo a ver com ele. Meu coração disparou quando recebi a ligação do Boninho me perguntando direto e reto. Quer apresentar o No Limite? Não pensei duas vezes em responder. Logo eu, um cara que vive à beira do limite como pessoa e como atleta, decidi quebrar todos esses limites que insistem em aparecer na minha frente. Mas confesso que agora tem o maior desafio da minha vida. Definitivamente a palavra limite não existe no vocabulário de Fernando. O que achou da história do ex-BBB? 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 Obrigado.